Olá, amigos ouvintes da Mundial, eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo os temas da autoajuda, do autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números, a numerologia, para ajudar você a conhecer melhor os seus dons, os seus talentos, os seus processos. E, como sempre, eu vou pedindo a sua permissão, permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e, com todo o respeito e carinho, falar juntinho de você. Eu estou ao vivo na Rádio Que Acredita na Vida e já vai pegando gravador, papel, caneta, tudo o que for possível para você não perder as dicas importantes que eu vou falar no programa de hoje. Vou falar sobre o nosso sobrenome, a nossa ancestralidade através da numerologia, o que significa sobrenome de pai, de mãe, o sobrenome que você adquiriu quando você se casou, sobrenome que você tirou, ou até mesmo aquele sobrenome que você precisou incluir quando mudou e foi tirar um passaporte de outra nacionalidade. Mas, antes disso, eu quero agradecer imensamente a todo o pessoal da Rede TV Mais, lá do ABC, em Santo André. Pessoas que me acolhem sempre com tanto carinho. Eu fui participada da gravação do programa, que vai ser veiculado quinta-feira, na Rede TV Mais do ABC. O aniversário da minha grande amiga, apresentadora do programa, Isabelle Steinmanieri. Lá eu tive a oportunidade de rever pessoas tão queridas, o marido da Isa, o Maurício Manieri, também o pai, o Gilber, Gilber Stein, um cantor maravilhoso. Então, eu quero agradecer demais a produção, a toda a equipe da Rede TV Mais. Realmente foi um programa lindo, um programa que valeu muito a pena. Falei de coisas importantes, que é a data do nosso nascimento. E parabenizar a Isa pelo momento que ela vai viver, o aniversário. Enfim, tudo maravilhoso. Gratidão sempre pela oportunidade. Eu tive, durante o programa Revista Mais, que é o programa que a Isa faz, por muito tempo, quando ele era diário, eu tive um quadro fixo nesse programa. E hoje ele está às quintas-feiras, por motivos de agenda da produção e da própria apresentadora. Mas é com muito carinho que pelo menos de 40 em 40 dias eu estou lá, passando essa ciência maravilhosa. Um beijo no coração de todos vocês, tá? E se puderem assistir, esse programa será veiculado a partir das duas da tarde, Rede TV Mais. Tá bom? Bem, vamos falar do nosso sobrenome? Pois é. Você que está me ouvindo agora, tenha certeza que não é por acaso que você está me ouvindo, né? É um momento tão importante a gente saber qual é a força do nosso sobrenome, essa energia que nós trazemos. Muitas pessoas têm sobrenome de pai e mãe. Outras pessoas têm sobrenome só do pai, que é o meu caso. Outras pessoas só da mãe. Enfim, tem pessoas que pela cultura, que nem os orientais, tiram, quando se casam, o sobrenome da família e adquirem o sobrenome só do marido. Mas, uma coisa é importante a gente saber. Toda força ancestral é muito, muito presente na nossa vida e é de suma importância a gente entender os pontos que essa força nos traz. Numerologicamente, toda energia, toda letra tem uma frequência de um número, tem uma vibração positiva e negativa. Nós é que damos esse tom, nós é que com o nosso livre arbítrio fazemos essa força ser gerada positivamente ou não. Porém, existem traços que são repetidos nesses sobrenomes. Então, presta atenção, você que tem um sobrenome de pai e mãe, se você não está repetindo a mesma energia, as mesmas atitudes, as mesmas circunstâncias e história dos seus pais. Presta atenção, você que tem no seu nome júnior, filho, neto, sobrinho. Então, é José Carlos da Silva Júnior. É José Carlos da Silva Sobrinho. Eu tenho um tio que é Antônio Sobrinho. E a gente fala muito sobre isso porque a tendência é que as pessoas repitam as mesmas energias daquela outra pessoa que herdou o nome. Isso é bom? É ruim? Não sei. É através do seu estudo que eu vou identificar. Mas saiba, todo sobrenome de mãe tem uma força que nos ajuda a alavancar o sucesso na nossa vida. Ajuda a alavancar a nossa saúde, os nossos relacionamentos em geral. O sobrenome de mãe traz a fé, traz essa conexão com os melhores sentimentos femininos de amorosidade e de leveza. Então, se você não tem o sobrenome de mãe, seria importante você saber, através do estudo numerológico, qual a energia e a força que você precisa entender dessa força feminina na sua vida. Eu não tenho o sobrenome da minha mãe, dos meus avós maternos, não é? E eu sempre, desde menina, questionei muito isso. E quando eu fui entender esse sobrenome e honrei esse sobrenome, entendi qual é a força positiva, esse sobrenome dá um três. O três é a comunicação, é a expressão, é a alegria, é se expor, se divulgar, aparecer. E é o que eu faço aqui, né? Na rádio. Dezenove anos aqui de Rádio Mundial. Pois é. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ter um programa de rádio. Eu era uma pessoa super tímida. Eu brinco que na chamada oral, na classe, eu me escondia atrás dos amiguinhos para não falar, para não aparecer. E quando eu entendi o que a força do sobrenome da família, da minha mãe, trazia na minha vida, o mundo se abriu. E eu tenho a oportunidade de estar falando com você nesse momento. Da mesma forma que o sobrenome de pai, o sobrenome de pai, a força ancestral de pai, traz a força do caminhar, do fluir na vida. Traz a nossa força profissional, do nosso ganho financeiro, do caminhar para a vida, sabe? De traçar a meta e atingir os objetivos? De ir para a vida, da determinação? Essa é a força do sobrenome do seu pai. Porém, se você não tem esse sobrenome, tudo bem, mas vamos entender o que esse sobrenome traz para você honrar e usar a força correspondente. O importante é você usar de uma forma muito positiva, você entender todo esse composto, até porque o seu nome, Márcia, Maria, Carlos, enfim, traz a chave para abrir todas essas forças ancestrais que eu estou te falando. Não é à toa que você se chama e tem esse nome. Até porque existe uma corrente espiritualista dentro da numerologia que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Então, não tem erro. Você tem um nome que você precisa ter. Por isso, é muito importante você gostar do seu nome. E você só pode gostar e honrar o seu nome e sobrenome quando você entende a força que ele tem. Tanto a nível positivo quanto a nível negativo. Por quê? Esse 3 que eu falei para vocês do meu sobrenome materno, ele pode me deixar aquela pessoa vitimizada, aquela pessoa que espera reconhecimento e aplausos, e fica dodói toda hora. Então, o que a gente tem que trabalhar? Fortalecer os pontos positivos de todo esse conhecimento que o sobrenome nos traz, e minimizar aquilo que não serve, aquilo que não sabe, que não vai nos acrescentar em nada. Então, é importante você saber, através do seu estudo, eu estou lá no consultório, no Espaço Conheça-te, justamente para identificar todos esses pontos. Você que é empresário, você que tem uma empresa, uma microempresa, de repente você está usando o sobrenome da tua vida, profissionalmente falando, de forma incorreta, às vezes você não está pegando o fluxo necessário para ter o sucesso da sua mãe e a prosperidade do seu pai, porque é assim que funciona. Então, nós herdamos esse fluxo. É bom entender, mas é através do estudo, letra por letra. Nós vamos ficar uma hora, uma hora e pouquinho juntos. Tudo será gravado, tem a parte escrita, mas é para você entender e começar a se empoderar dessa força, tomar posse daquilo que é verdadeiramente seu. E pode ter certeza de uma coisa, nada é por acaso. Aquele erro de cartório, sabe aquele Matos, aquele sobrenome, que todo mundo tem dois T's e o seu veio com um T só? Pois é, tem um porquê. Sabe aquele sobrenome que todo mundo é da Silva e você ficou só Silva, esqueceram o da, no seu registro? Tem um porquê de ser. E tudo isso eu vou poder explicar para você na sua consulta. E olha, são inúmeras pessoas que já passaram por mim há mais de 23, 24 anos de profissão. E eu posso dizer que quando a gente entende esse caminho, tudo flui com muito mais facilidade. E por que eu falo que não é por acaso? Nós estamos, pessoal, meados de novembro. 45 dias, daqui a pouco acabou o ano. E o que você fez verdadeiramente? Você só reclamou? Só ficou patinando aí? Só ficou nessa mesmice? Não, a vida é muito mais do que isso. Então eu me coloco à sua disposição para poder ajudar você a conhecer qual é essa força toda que você vai herdar desses sobrenomes que não é por acaso que você tem. Dizem até os mais estudiosos dessa parte espiritualista que quando nós não temos um sobrenome da mãe é como se de alguma forma nós nascêssemos zerados de karmas com essa família. Não significa que ao nascer comece tudo de novo. Mas é como se ninguém devesse nada para ninguém. Então tudo isso eu vou explicar. A história do seu sobrenome. o porquê que você tem que desenvolver os seus pontos. E eu fico muito feliz quando eu faço isso porque é com grande honra. É uma força muito intensa. E você vai passar isso para os seus filhos, para os seus netos. Você vai poder passar isso para os seus irmãos, para os seus sobrinhos. E começar também a trabalhar a sua ascendência. Liberando alguns pontos que ficaram obscuros em relação aos seus ancestrais. Porque você vai ter consciência daquilo que é melhor para vocês. Muitas vezes eles não tiveram essa oportunidade. Então cabe a você, nesse momento, fazer a diferença por todos vocês. Honrando tudo isso que é teu por direito divino. Tá bom? Pessoal, está pedindo o telefone do Espaço Conheça-te. Você vai anotar agora, tá? O telefone é o 5583-1469. 5583-1469 é o nosso número fixo. 5583-1469. Ou pelo WhatsApp. 975-59-1469. 975-59-1469. Insista, porque eu tenho feito vários programas de rádio, de TV, matérias em revista. Então, possivelmente, as linhas podem estar ocupadas. Às vezes chama, ninguém atende porque está ocupado. Mas pode deixar recado, deixar mensagens que nós retornamos para todos vocês. Tá bom? É super importante dizer que nós tratamos você como nós gostaríamos de ser recebidos e tratados. Com todo amor, com todo respeito. E lembrando que esse programa está sendo gravado pelo meu amigo Adilson Donizete, da REC Transfer. E daqui a pouquinho vai estar vinculado, tanto no YouTube, no Facebook, nas outras mídias, para você acessar todo esse conhecimento. Se você quiser também o trabalho do REC Transfer, transformações daquelas fitas antigas em CD e DVD, liga agora. REC Transfer 4657-8842 ou 97341-5753. REC Transfer. Meu parceirão há tantos anos. Tá bom? E é isso. O momento é agora. É de tomar posse do que é seu verdadeiramente. E nada melhor do que entendendo o seu nome. Você já parou para pensar? Por que você tem esse nome? Por que você tem esse sobrenome? Às vezes você não gosta. Ou você gosta. Enfim, tudo isso eu vou poder explicar para você ponto por ponto, na sua consulta. E tenha certeza que compreendendo melhor todas essas potencialidades, as coisas vão fluir com muito mais facilidade na sua vida. Tá bom? Bem, vou passar a agenda do Espaço Conheça-te amanhã, dia 14 de novembro, véspera do feriado, hein? Nós vamos ter um grande encontro, Toque do Despertar, com tambores e diction, lá no Espaço Conheça-te. E vamos ter a constelação familiar xamânica. E isso com o meu amigo Paulo Sérgio Oliveira. Então, se você quiser constelar ou participar do Toque do Despertar, vai ser um grande encontro amanhã, dia 14, quarta-feira, a partir das 19h30. Mas tem que ligar e se inscrever, tá? Porque os lugares são limitados. E se você quiser constelar também, precisa antecipar aí a sua inscrição. Lembrando que dia 25 de novembro, a pedidos, eu farei o curso Intensivão de Numerologia. Pois é, você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que quer uma nova profissão na sua vida, ou de repente você que só quer conhecimento, autoconhecimento dos números e das letras, venha fazer o curso Intensivão. É um curso que será domingo, dia 25 de novembro. E esse curso, ele vai te dar muita noção das suas letras, da sua data de nascimento, dos seus ciclos, da sua assinatura, das cores, dos alimentos, a base da numerologia. Vai te deixar apto, até para uma nova profissão, se você quiser. Eu comecei assim, viu? Estudando para o meu autoconhecimento, me encantei, me apaixonei pelos números e hoje eu sou a numeróloga que sou. Tá bom? Então vai ser domingo, das 10 às 16 horas. É intensivo, mas vale muito a pena, porque eu não escondo conhecimento. Não tem essa. A numerologia não é minha, pessoal. Eu só sou uma facilitadora. Então, o que eu conheço, eu passo mesmo, porque eu preciso de mais pessoas tendo o conhecimento dessa ciência maravilhosa. Dia 29 de novembro, que é uma quinta-feira à noite, nós vamos ter uma reciclagem com supervisão da física quântica, aquele workshop da abundância e prosperidade. Você que já participou do workshop da física quântica, acessando esse trajeto de prosperidade e abundância, vai ter realmente pontos importantes para você entender melhor. É um preço super acessível. Meu amigo Marco Antônio Jazão vai fazer essa reciclagem com supervisão, para você realmente zerar todas as suas dúvidas e pegar essa onda aí, esse fluir da prosperidade na sua vida. Vai ser dia 29, quinta-feira à noite. Se inscreva, porque é bem simbólico o valor e vai valer muito a pena. E dia 1º de dezembro, já vou falar aqui, já se inscreva também, porque vai lotar, eu tenho certeza. É um grande ritual de quebra energética de 2018. Sabe aquelas energias nocivas que você se sentiu preso, com medo, a tua vida não fluiu, você se sentiu estagnado, você teve dissabores, as mazelas da vida? Eu conversando com a litoterapeuta, que é a terapeuta de cristais e pedras lá do Espaço Conheça, Tatia Marilda Franco de Oliveira, nós juntas vamos fazer um grande ritual de quebra, de limpeza energética. Ela vai fazer uma mandala com cristais, uma estrela de mandala com cristais, aonde ela vai com as espadas, com as cianitas, com aquelas pedras, cortar os cordões energéticos, limpeza verdadeira daqueles cordões que te prendem, que prenderam você ao longo de 2018, e depois vai fazer o equilíbrio, a energização, para você já começar a se preparar para a virada do ano. E eu estarei junto, falando como será a energia de 2019 para cada um de vocês. Então vai ser um super ritual, será dia 1º de dezembro, são dois horários, sábado de manhã e sábado à tarde. Porque eu tenho certeza que você vai estar conosco nesse momento imperdível, que é esse grande ritual de quebras energéticas, para passar o ano aí, encerrar o ano com chave de ouro e começar com força total. Pois é, é essa energia que nós estamos vibrando e também é um preço super simbólico. O importante é você dar um primeiro passo. Não adianta ficar aí prometendo, ficar pensando na vida, até porque quando nós damos um comando para o universo, nós damos um comando cerebral, nosso pensamento. Quando a gente não cumpre isso e não dá conta disso para nós mesmos, é como se nós abríssemos um ciclo e não fechássemos. Então nós ficamos no círculo vicioso. A pessoa que marca uma consulta e não desagenda, ela não comparece e ela também não desagenda. A pessoa que fala que vai fazer uma coisa e não cumpre. Uma coisa é você falar, dar um comando e não conseguir, ok. Mas você sabe o porquê e você ligou para a pessoa, desmarcou, você justificou de alguma forma. Outra coisa é você dar um comando, ter uma atitude e não, e deixar tudo isso passar, deixa, vai elevando a vida, empurrando com a barriga. Isso você abre círculos viciosos na sua vida. E são essas pessoas que sempre ficam patinando. Aí elas colocam a culpa em todo mundo. Elas colocam a culpa no vizinho, elas colocam a culpa no marido, nos filhos, nos irmãos, na família, na política, no governo. Elas colocam a culpa no mundo. Mas na realidade é uma auto-sabotagem. Então presta atenção nisso. Isso é uma dica super importante que eu venho dando ao longo da minha caminhada aqui na rádio, na minha vida terapêutica. Eu tenho certeza que de alguma forma eu consigo contribuir com você. Marcou? Não consegue ir? Liga, desmarca. Porque aí você está sendo justo com você e com a outra pessoa que você está comprometido. Tá bom? Vamos relembrar tudo o que eu falei? Então amanhã, dia 14, véspera do feriado, à noite, nós vamos ter toque do despertar com tambores. Sabores, aquela energia maravilhosa do Diction. E junto com o Constelação Familiar Xamânica. É uma força. Vocês não têm noção da força disso tudo. Vai ser amanhã. Se inscreva. Liga. Também vamos ter, dia 25, domingo, curso de Numerologia Intensivão. Vale muito a pena porque será o último curso do ano. E eu não sei o ano que vem como está a minha agenda para cursos. Eu estou um pouquinho assim. É esse ano, tá, pessoal? Curso de Numerologia Intensivão. Dia 29, a reciclagem, com supervisão da física quântica para prosperidade e abundância. E dia 1º de dezembro, sábado, esse ritual de limpeza para você já começar a se preparar para a virada do ano. Tá bom? Vamos ligar. Vamos ligar para o Espaço Conheça-te. Anota o telefone. 5583 1469. 5583 1469. Eu vou repetir. 5583 1469. Ou você vai deixar uma mensagem no WhatsApp. 97559 1469. 975 59 1469. Nós vamos responder para todos vocês. E é isso. Muita coisa boa, muita coisa acontecendo. Lembrando que a numerologia realmente é uma ciência exata. Vem da matemática, que é esta ciência exata. Porém, a matemática da vida não é tão exata assim. Então, vamos fazer diferença? Vamos nos empoderar daquilo que é nosso por direito divino? Pois é. É isso que eu desejo a todos vocês. Conto com a sua audiência sempre. Venho aqui com todo amor. E eu vou me despedindo. Agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais. Ao meu filho, meu tesouro mais valioso. Ao Lino, que me ajudou na técnica hoje. A todos vocês. Um feriado de muito amor, de muita paz. E até terça-feira, às 13 horas. Conheça-te por Márcia Pugliese. Gratidão. Até mais.